E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, a convenção dentro da Bienal da Comic Zone, nosso espaço, nossa editora, tem livros da Cielo Povo e da Comic Zone. E o Fernando tá aqui, ó, vamos bater um papo com o Fernando. Tudo bom? Opa, e aí? O Fernando tem um cargo dentro da Comic Zone, é praticamente o que manda em nós. Menos, tem menos. Ele é o cara que manda a gente fazer as coisas. E Fernando, como que é ter esses espaços dentro da Bienal de São Paulo? Cara, é muito importante, porque você vê que os nossos livros estão exatamente no lugar onde todos os livros de melhor qualidades estão hoje, que é na Taverna do Rei. Meu, é o mesmo segmento, e os nossos livros, você pode ver que a gente tem até aqui em cima, ó. Ah, é mesmo, ó. Ó, aqui é a Comic Zone. Tudo que você quiser da Comic Zone, você vai encontrar aqui. E tá com preço legal? Muito legal, eles estão com umas promoções incríveis, vale a pena. É isso, pessoal. Montar a editora, fazer um trabalho bem, bonito, capa bonita, diagramação bonita. Escolher os autores bem e pôr num preço muito acessível, né, mano? Sim, não, não pode perder. Tem que aproveitar. Ó, aqui é o espaço da Taverna do Rei, dentro da Bienal de São Paulo. Então chega, fala com o Fernando, fala comigo, fala com os meninos da Taverna, que você vai receber os melhores quadrinhos. Vem, Gabriel. Tamo junto, pessoal. Tá lotada a Bienal, olha isso aqui, ó. E o pessoal fala que o povo não gosta de ler? Ave Maria, se gostasse. Ó, acabei de conhecer uma editora fantástica, a Mostarda. Olha só. Tem uns monstros fotografando pra mim. Salve, galera. Qual o nome do quadrinho? Máscaras do Poder. Deixa eu mostrar pra galera. Mostra aí pra eles aí, ó. E tem o Zuri também. Ó. Olha só. Máscaras do Poder. O Zuri. Zuri. Mano, eu tô aqui. Eu não sei nem a palavra que eu tenho pra... Marcio Roberto, Carlos Grint, Cajé. Cajé, eu tô aqui. O quadrinho afrofuturista. O Ferrezo é aqui pra gente, dá uma olhada aqui. Sim, mano. Eu fiquei mal orgulhoso. Eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto de coisa boa que eu queria ser editora. Mas, ó, vou te falar. Tem muita coisa pra gente descobrir no nosso país. Para de seguir o Mickey, filhas da puta. É isso aí. Para com isso. Tendo chegar no cordel pra ver o Vanessy. O Vanessy tá ali. O formação de professores com uma perspectiva integrativa Acorrer o desaline, o distorção de educação formal e o vivente... Ah, você me cabeçou! E aí, pessoal. A melhor coisa da Bienal é... É trovar gente boa. Olha o professor aí. Olha o professor. Olha o professor. Olha o professor. Tá mandando um projetinho, um livrinho com interferência, tá? E a melhor coisa da Bienal é você encontrar as pessoas que estão andando. Que não tem estande e tal, mas que tem a dedicação e o amor pela leitura, né? Tá bom? É bem legal o faldo. É bem legal o faldo. Então, essa foi a Bienal. Estou indo embora agora. 7h47 da noite, tá bom? Foi o que deu pra ficar. E muitos autores importantes, muitos autores importantes que eu conheci nos corredores. Não na fila dos estandes, entendeu? Fica esse exemplo pra vocês aí. Às vezes o pessoal tá lá na fila dos estandes, tal. Nada contra, mas... Tem muita gente que tá circulando pela feira com a sua obra. Que entendeu que dá pra trabalhar dessa forma ali com a sua sacolinha. E eu acabei pegando vários livros. Também conheci umas editoras muito legais. Vocês viram aí na matéria, né? E foi importante. E aqui vai a última dica. Teve algumas pessoas aí, alguns autores que me perguntaram. Ah, eu tô começando agora e tal. Cara, 25 anos atrás eu comecei. Na verdade, 27 anos atrás, né? Porque eu tenho o Fortaleza da Desilusão. E foi assim. Uma barraquinha. Uma mesa. E hoje eu tive uma mesa aqui. No estande da Taverna do Rei. Teve um espaço da Comic Zone, da minha editora aqui. Mas eu fiquei no espaço da Taverna do Rei, né? Numa mesa. Esperando as pessoas colarem. Conversando. Cativando as pessoas. Muitas não conheciam também. Ninguém é obrigado a conhecer a gente. É outra coisa também que as pessoas têm. Ah, eu vou esperar alguém aparecer aqui que conhece o meu trabalho. Muita gente também não conhece. E você ainda tem que ter a virilidade. A força. E a fé. Pra apresentar o trampo. Do zero. Tá bom? Esse apetite ainda. Titio aqui tá tendo. Então foi da hora. Todos vocês que colaram aí. Muito obrigado. Que me deram aquele abraço. Compraram as obras. Ou simplesmente passaram e deram aquele gritão. E aí, Ferrez? Tá escapando? A gente continua escapando aí. Tá bom? É nóis. E aí, tchau. Tchau.